Oi pessoal, hoje eu vim jogar Mario Kart, Mario de corrida. Quem quer ver, vem comigo. Primeiro eu vou escolher uma boneca. Eu sempre escolho essa aqui, ó gente. Essa aqui eu acho a mais linda. Mas dessa vez eu vou escolher outro, que vai ser o Yashi. Nossa, dá a escolher outra coisa. Vai ser o verde mesmo. Colocou a água pra fora. Esse aqui, uma roda, essa aqui e esse aqui mesmo. Vamos começar. Vamos escolher uma fase. Vamos fazer essa primeira aqui. Nossa, vai morar muito. Ó, essa é a primeira fase, gente. Mas o Mario Kart, ele tem a primeira fase, segundo você dizer. Mas pode ir e escolher a fase que você quiser. Mas eu vou na sequência. Faz tempo que eu não jogo, gente. Ai, gente, tá indo na minha frente. Eu tô em segundo. Sai! Deu. Eu ainda tô em segundo, gente. Agora eu vou ficar em primeiro, gente. Sim! Gente, meu, tô em segundo, gente. Moeda. Gente, essa é a segunda rodada. Ai, não, não me acerto. Não! 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 Ai, eu perdi meu negócio. Pai, terceira jogada aqui. Por favor, deixa eu ganhar. Ai, gente, eu não tô com o lugar. Ai! A última é a bebezinha. Não! Tá, não conseguiu. Não conseguiu, acertou no outro. Ótimo. Não, não conseguiu. Goooow! Vai! Yes! Gente! Fiquei em primeiro! Meu Deus, bem no finalzinho! Meu Deus! Próxima comida! Sair! Sair, sim! Tá, um jogador... Covid Averse... Agora eu vou colocar na minha preferida, só que nela bebê! Será? Ou não? Acho que não! Colocar nela assim... Não! Eu vou começar do início... Depois eu vou provar, sabe? Eu vou indo! Cada um! Com o Mario! Ele falou... Toque, toque! Uhum! Esse aqui é novo! Só que é feio! Tem um ponto de interrogação aqui! Nossa! Esse aqui... Esse aqui... Tá, vai esse aqui! Ah, gente! Gente! Antes desse... O Mario Kart... Não tava funcionando! Ele... Tava... Jogando sozinho! Ele... Sabe? Ele não tava andando! Ele só tava batendo dos lados! Eu não conseguia jogar! Mas agora... Ela tá dando! Direitinho! É um parque aquático! Ó, gente! Eu passei em primeiro! Eu vou ser o último aqui! Não! Foi em quinto! Ai, não saiu todo molhado da linha, coitada! Vai! Vai! Tem um bem atrás de mim, gente! Não! Agora, gente! E agora? Yes! Acertei um! A gente falou que eu vou enxergar! Deu! 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 Não! 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 Tem um quarto! Tem um segundo! Um terceiro! Um segundo! Vai! Agora eu vou pegar esse aqui! Deu! 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 Que que esse é muito importante! Tô em primeiro, tô em primeiro, tô em primeiro Não Gente, eu quero muito pegar a bomba Eu nunca pego Essa aqui tá em primeiro Eu vou pegar ela Essa aqui é a chata Ai não Em primeiro Gente, eu não posso bater em nada Gente, eu não posso bater em nada, gente Ai gente, me diz De novo Em primeiro lugar Gente, vocês perceberam uma coisa? Eu tô de tie-dye Que fui eu que fiz Ai, eu coloquei a próxima corrida Eu não sei se vai Ai, meu Deus Ufa Não foi Ah, eu vou trocar de banana eco Ai, meu Deus E aí Hum, vou escolher um diferente, esse aqui é o novo, gente, eu tenho esse aqui em verde, tá bom. Próxima corrida é a de doce, gente, essa de doce é a mais fácil, eu acho, é. Só esperar, olha como é que é, gente, eu devia estar em primeiro aqui, nossa, a música é, eu não posso bater em nada, gente, eu não posso bater em nada, oh, tem um que tem um neckbone, é o Luigi, ah não, o Luigi pequeno, é o Luigi pequeno. Em primeiro, em segundo, o Luigi, em primeiro, gente, em primeiro. Ai, sai da chata. Não! Em primeiro de novo. Ó, os bonequinhos tão torcendo por mim, né bonequinho? Tão torcendo ali. Ai, não, 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 não. Tá da minha frente. Não! Alguém me chutou. Mas eu tô em primeiro, gente, viu, foi muito boa esse jogo. É o melhor jogo que a gente tem. Tenta bem grudadinho aí, ó, terceira partida, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Ainda tô em primeiro, gente. Ainda tô... Agora. Gente, se a gente pegar baixa de moeda, a gente ganha um carrinho novo ou aquele negócio de voar novo. que bom. Não, 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 sai, 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 sai. Não, 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 ele tinha que desculpegar. Não, não, não. Não! Em segundo, não! Em terceiro. Gente Pessoal Amanhã eu venho com a parte 2 Pra eu Vou terminar o vídeo agora Porque é pra não ficar duas horas Entendeu? Então tchau